Você já me esqueceu, mais uma vez você vai, lendo um pedaço de mim, mais uma vez vou ficar esperando a mim. Mais uma vez você vai, lendo um pedaço de mim, mais uma vez vou ficar esperando a mim. Valeu! Quem gostou faz barulho aí, Gê? Meu amor! Pião para ser pião tem que ser pião, porque para ser pião é preciso ser pião. Essa é boa, né? Essa aí você inventou agora, né, Bandido? Não, essa aí é patente aí tem mais de 20 anos. Esse verso nem nunca esquece, gente. Esse verso eu criei ele quando passava a novela, Anda, Raio e Zé Trovão. Vamos lá! 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 Vamos lá!